Rapaz, essa história, bicho Ela é complicada Mas no final tem Um final feliz Um dia que cortar pra ele Um dia que cortar pra ele, né Tiago? Na conclusão dessa história Você que está em casa Você agora pode até querer chorar Mas daqui a pouco você vai dar uma risadinha E vai dizer Quem desacreditou, o menino cresceu Olha aí Tá andando Justamente Rapaz, essa história do contratante Foi uma resenha Eu tenho um certo contato Com Cizinato Cizinato de Niso, o pai de GD A gente tem um certo contato porque na época que Eu ia pros shows de Gabriel Eu fiz amizade com alguns dos músicos Conhecia Barbosa, conhecia Pé de Pano Conhecia Pica-Pau Percursa É Dei uma guita Cheguei a fazer uma certa amizade O tecladista Os dois tecladistas de GD Eu fiquei muito amigo Que foi Primeiro foi Fuinha E depois Mickey Mouse Fiquei muito parceiro dos caras E aí Inclusive tem até uma história bem bacana Que foi uma história de camarim Eu tava no camarim de Gabriel Aí Gabriel chegou Olhou pra mim assim Falei Esquece Esse bicho quer ser modelo Esse bicho quer ser modelo Aí eu até brinquei lá com ele E tal e tal E na hora foi muito, muito humilde mesmo Muito bacana Na hora ele Olha Aqui tem comida aqui Tem um bocado de Repleto de comida assim no camarim dele Olha Tá com fome Pode comer Fica à vontade Camarim é seu Camarim dele parece ser uma boate Som tocando Só a bexiga E a galera lá Ele tirando foto com a galera Ele me tratou muito bem Mas assim Eu e Gabriel não tive Não tem como dizer Que eu tive uma amizade Eu não tive uma amizade com ele Não cheguei a trocar ideias com ele Encontrar com ele em outro lugar Mas era mais com os músicos E aí Cisnato acompanhava também Alguns shows de Gabriel Tava perto E aí eu também fiz uma certa amizade com Cisnato Aí passou tudo Tal e tal Falecimento Tal e tal Virou a cantor Aí Luca assumiu a banda Luca Bez assumiu a banda Aí eu comecei a Acompanhar o trabalho de Luca E continuar o contato com Cisnato Só que mais pelo Whatsapp E tal Conversando com ele mais pelo Whatsapp Não tava muito encontrando com ele não Porque ele também tava na correria com o meu projeto E aí Luca Ia tocar Na Lounge Em Recife E eu na época tava muito ali Na zona sul do Recife Tocando Mas assim Poxa velho Seria importante pra mim Conseguir uma participação com o Luca na Lounge Porque a Lounge Que era a maior casa de Recife É a maior O cara que toca na Lounge É mais ou menos uma virada de chave Mas poxa velho Acho uma oportunidade aí Eu sempre fui assim Cara Eu sempre fui Oportunista E eu posso até dizer que entrão Sempre fui entrão Sempre meti as caras mesmo E não quis saber não Eu vou lá Mesmo se eu não consegui Mas eu tentei Eu fiz umas duas participações com o Glício assim Sem ser chamado É era A Glício tá tocando Apareceu do nada Glício tá tocando ali Vou lá Deixa eu chegar lá em Glício Vou dar uma olhada no chão Daqui a pouco ele me chamar Subir no palco Quando eu descia do palco Era contratando Só o caralho conversando comigo É era Umas três vezes aconteceu isso Aí É Eu Beleza Eu conversei com o Cisnato Alinhei Cisnato Tinha 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 como Eu fazer uma participação Com o Luca na Lounge Porque eu tô querendo ganhar um pouco No mercado de Recife Pra mim vai ser muito importante Cisnato Uma musiquinha só Não quero mais do que isso não Uma música só E eu conheci o repertório de Luca Eu conhecia O estilo e tal Era bem É É bem parecido com o estilo Que a gente toca também Aí eu Aí ele fez Beleza Chega lá na Lounge E liga pra mim Mas massa Aí juntei Foi eu Yuri Foi meu tecladista na época Aí bora Foi pra Lounge No dia Era somente no dia Luca O Alasarrais Eric Land E Maria Clara Era somente Essa grade Foi faz pouco tempo Foi na volta da pandemia Quando voltou a The Shows Aí estourado lá Vaga Não tinha Vaga Não cabia Mas Pronto Hoje é o dia de Eu só quero uma música Pra eu me fazer aqui Cheio de contratantes Cheio de Aí beleza Aí vou eu lá Ligo pra Cisnato Cisnato Libera a minha entrada Libera a entrada dos meninos Aí Cisnato falou assim Ó A galera que veio contigo Eu não consigo colocar aqui dentro não Porque aqui tá com certo controle De gente Que era Na Lounge Quem já foi na Lounge Sabe que Aqui mais ou menos É o público Tem o palco na frente E ao lado fica a mesa de sons Estrutura E é por onde mais ou menos A produção da banda passa Fica por ali Resolvendo as situações Aí ele fez Ó Tu vai ter que ficar A tua galera vai ter que ficar Na turma mesmo Na pista E tu Como vai fazer a participação com ele Tu tem que estar preparado Pra entrar Eu vou colocar tudo de lado Aqui com a galera Aí todo mundo de crachá Luca Bair lá Todo mundo de crachá E eu não sei nada Minha amiga aí tá lá Eu não posso dizer Quem é o rapaz Que Acho que É exposição Ele O cabra A gente já se resolveu O cara me segue O cara me acompanha Pode ser até que ele Eu não vou querer expor Mas acho que Eu nunca cheguei Pra falar pra ele Mas alguém já deve ter Comunicado a ele Alguém já deve ter comentado E tal Ele já deve saber Dessa história Aí o cara X Que é um dos sócios Da Lounge Um dos contratantes lá Era o cara que tava Resolvendo esse processo No dia Das bandas Resolvendo tudo Aí eu lá Quietinho na minha Assim em pé Aí ele Passou uma vez E olhou pra mim Ficou olhando assim E eu digo Ih rapaz Quem é esse cara Não tá olhando pra mim Não sei o que Aí ele passou Daqui a pouco ele voltou E olhou pra mim assim Olhou dos pés A cabeça Ele tava meio bicado Aí ele olhou dos pés A cabeça assim Ei boy Quem é tu? Aí eu não Pô RD e tal Não sei o que Eu vou fazer participação Com o Luca E tal Ele fez É o que? Tu vai fazer participação Com quem? Ah não Fazer participação Com o Luca Eu falei com o Cisinato E tal Ele falasse com quem? Quem manda aqui Sou eu brother Quem tá organizando Aqui o evento Sou eu Tu não vai fazer participação Com ninguém não Eu contratei o Luca Aqui pra ele fazer O show dele Não foi pra botar Ninguém pra cantar Aqui em cima não Ali que tá Poxa Aí eu disse Não pô Mas eu conversei Com o Cisinato Cisinato é o cacete Cisinato é o cacete Rapaz Quem paga os cantores Aqui Quem vai pagar Luca Bé Sou eu aqui Ninguém sobe Pra cantar com ele Aqui não Aí eu Tá Cara E ainda disse Mais assim Inclusive Aqui É espaço Pra quem é músico Tu tá sem Tu tá sem crachá Se retira Por favor Teu lugar ali No meio da galera Mesmo assim Tá Bexiga Massa Aí liguei Aí chamei Cisinato Cisinato viu de longe Assim meio que o rebuliço Aí Cisinato viu Viu pra perto e tal O que foi que aconteceu Eu disse Rapaz O cara tá Embarrando aí O cara tá Me expulsando Aí Cisinato foi falar com ele Mas rapaz Menina aí Uma música só Não sei o que E tal Rapaz Ninguém sobe Pra cantar aqui não Quem é esse boy Esse boy é o que Você pode mais subir aqui Pra cantar não Eu tive o senso Eu tive o senso Cheguei pra Cisinato Dizer assim Cisinato Pra quem não conhece Galera Cisinato é o pai de Gabriel O pai de Gabriel Diniz Aí Cheguei pra Cisinato Cisinato Vamos fazer o seguinte Tem problema não brother Eu canto com o Luca Bess Outro dia Vai ter várias oportunidades Não tem problema não Vou curtir o show de Luca Igual Vou ficar ali de boa Não se sinta culpado O senhor fez a sua parte O senhor me chamou O senhor cumpriu Me recebeu O senhor organizou Com a produção de Luca Pra eu fazer a participação O problema foi com ele Não Tem aperreio não Vou curtir o show Eu não se aperreio não Ele disse Poxa Ele ficou mal pra caramba Poxa Eu não queria que tivesse acontecido isso Eu queria que você viesse Cantasse com o Luca E tal Não sei o que Mas você sabe Eu dependo Não posso ir de contra A ele e tal Não sei o que Tocar na lounge Sem nem saber Sem saber Que ele tinha feito aquilo comigo Não lembrava Porque ele tava bicado Nesse dia o cara tava bicado Não lembrava Aí quando eu penso Não chega na agenda Tocar na lounge Tocar na lounge Gente Como é que é isso? Aí Conversando com os meninos da banda Com o PRG e tal Galera Não Quase que eu dizia o nome do cara aqui Não porque é fulano de tal Quase Não porque é fulano de tal Entrou em contato Fulano No bastidor Eu não vou dizer quem foi Fulano de tal É Tá chamando tu pra tocar lá Sou o Chinte Rapaz Que maravilha Que me expulsou Me dizer né Que maravilha Expulsou Expulsou é pouco brother Isso aí Beirou a humilhação Humilhação Ele simplesmente disse assim Tu é o Zé Ninguém Tu não vai tocar O evento é grande A grade é grande Tu não vai cantar Porque tu não é ninguém Tu vai agregar o que na minha vida Se tu subir pra cantar aqui Foi mais ou menos isso Aí Beleza Quando eu recebi A notícia que ia tocar lá Aí Aí eu me enchia Eu disse Pau Vou botar pra torar Eu vou chegar lá E vou dizer a ele Vou jogar na cara dele Quando acabar o show Vou jogar na cara dele Não sei o que Aí mais uma vez O papel De quem toma conta de mim né Ei papai Baixa tua bolinha Tu não vai fazer nada Tu vai chegar lá Vai apertar a mão do cara Agradecer o convite Se for pra beijar O cangote dele Tu beija Tu vai fazer teu show E tu vai sair Sem falar um ai Aí na hora Eu O que mesmo O cara me humilhou O cara ali humilhou Mas você vai fazer O que eu tô mandando Brother Ou você faz o que eu mando Ou você não sobe pra tocar Aí Poxa Aí fui amadurecendo né Durante a semana Mas fui entendendo Poxa Realmente cara Você bateu de frente Ele é um cara Muito articulado em Recife Ele é um cara muito Ele é o cara Que se ele ligar Ele pode É só uma ligação Ele queima o cara É só ele dizer assim ó Fulano Contrata não Fulano não presta não Só é uma ligação O cara se queima Nas casas de Recife Todinha Caramba Realmente Fui amadurecendo Amadurecendo Pronto Cheguei no dia Fiz um show Agora nesse dia Eu fiz um show Que eu digo assim Outro desses Eu não faço nunca mais Fiz um show A galera indoidou A galera indoidou lá Foi um showzaço Showzaço Aí quando terminou o show Quem é que vem? Ele Meu cantor Ele lá Eu vou dizer aqui Vai meio que entregar Ele chama muito a galera De mito Você é um mito Você é pica Você que show do cara Vamos embora Vê a carteira foto Que ele é o E todinho Não sei o que Nada tinha acontecido Eu vou dizer aqui Eu vou dizer aqui